Olá, Caísa e todos de casa. Hoje, quarta-feira, é dia da tradicional audiência geral com o Papa Francisco, que nesta manhã reuniu milhares de fiéis na sala Paulo VI no Vaticano. O pontífice retomou o ciclo de catequese sobre a figura de São José e fez uma reflexão sobre o drama daqueles que não têm uma ocupação, que lhes permitam viver pacificamente, mas também daqueles que realizam trabalhos árduos, dos que morrem trabalhando, dos filhos forçados ao trabalho. O Papa convidou toda a igreja a se perguntar o que fazer para que o trabalhador tenha seus direitos e deveres fundamentais recuperados, deixando de ser um instrumento do capitalismo. Aquilo que te dá dignidade não é levar o pão à casa. Você pode pegar a cara e dizer, não, isso não te dá, não dá a você dignidade. O que dá dignidade é ganhar o pão. E se nós não damos à nossa gente, aos nossos homens e mulheres, a capacidade de ganhar o pão, e isso é uma injustiça social naquele lugar, naquela nação, naquele continente. Os governantes devem dar a todos a possibilidade de ganhar o pão, porque esse ganho lhe dá a dignidade. É uma unção de dignidade o trabalho. E isso é muito importante. O Papa Francisco nomeou nesta quarta-feira Dom Magnus Henrique Lopes, Bispo da Diocese do Crato, no Ceará. Ele foi transferido da Diocese de Salgueiro, no Pernambuco, onde recebeu a ordenação episcopal no dia 17 de setembro de 2010. Dom Magnus foi o primeiro Bispo da Diocese de Salgueiro. Ainda nesta quarta-feira, o Santo Padre aceitou a renúncia ao cuidado pastoral da Diocese de Volterra, na Itália, do Monsenhor Alberto Silvani. Na ocasião, o Papa nomeou como seu sucessor o reverendo Roberto Campiotti, do clero da Arquidiocese Metropolitana de Milão. Roberto Campiotti, atualmente, é reitor do Colégio Eclesiástico Internacional de São Carlos Borromeu, em Roma. Com os impactos causados pelas fortes chuvas em Minas Gerais, deixando pessoas ilhadas, transbordando barragens, alagamentos e desabamentos, interdições de rodovias, o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo, manifestou solidariedade às vítimas e visitou comunidades em Nova Lima, na região metropolitana da capital mineira. Na terça-feira, o Papa Francisco fez uma visita surpresa a uma loja de discos, localizada no Centro Histórico de Roma, perto do Panteão. O pontífice ficou no local apenas por volta de dez minutos, mas foi o suficiente para que uma pequena multidão se reunisse, pronta para registrar esta visita tão inusitada. Ao sair, ganhou de presente um disco de música clássica. Porém, a proprietária preferiu não fazer declarações e fechou a loja diante da multidão que se formou naquele momento. Letícia simplesmente afirmou que o Papa é um cliente antigo e que a visita desta terça-feira foi belíssima e repleta de humanidade. A Hora do Papa de hoje fica por aqui. Até amanhã, Caísa, e para você que está em casa. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho